Gente, detalhe é o seguinte, deixa eu explicar essa história, porque o PIX que vocês estão fazendo não é pra Rosineide, é pra Doniane. A Rosineide é a filha da Doniane, então gente, o PIX também é pra Doniane. Doniane, conta pra gente o que a senhora tá sentindo com esse movimento da torcida atleticana que tá fazendo essas doações aí no PIX da senhora. Ai, tô me sentindo super feliz, super feliz mesmo, porque assim, é uma coisa que chegou na hora séria, né? Eu trabalho com lancha há muito tempo, trabalho com salgado, trabalho com bolo pra aniversário, bolo pra casamento, faço entrega de PIX naquela caixinha que vocês estão vendo. Ó lá, deixa eu virar a caixinha, a caixinha tá pra lá, ó, voltando. Mas a minha motinha bateu o motor e eu estou parada. Vim exatamente hoje pra vender esse lanche, pra conseguir o dinheiro pra arrumar minha moto. Mas esse dinheiro já não vai ser pra minha moto, vai ser pra mim comprar a minha fritadeira elétrica. Olha só! E o dinheiro que vocês estão mandando no PIX vai ser pra minha moto, viu? Gente! E só tenho que agradecer a todos vocês que estão fazendo esse PIX pra mim. Só tenho que agradecer e pedir a Deus muito saúde, tudo de bom para vocês, porque chegou numa hora exata. Sou uma mãe solteira, tenho quatro filhos, tenho nove netos e luto dia e noite. Estou super emocionada a dizer isso. Doniane, a torcida... Luto dia e noite pra conseguir minhas coisas. A torcida do Atlético tá junto com a senhora fazendo essas doações. Então, gente, a Doniane, a Rosineide, a filha da Doniane... É minha filha, o PIX é no nome da Rosineide. É, as duas estão muito felizes com as doações de vocês. As super felizes, vocês nem imaginam. Vai ajudar a comprar a fritadeira dela, vai ajudar a consertar a moto. Agora manda um beijo, então, pra torcida do Atlético, Doniane. Um beijão pra todos vocês e muito obrigada. Só tenho que agradecer a todos vocês. E tudo de bom pra vocês e boa sorte! Valeu, gente! Tchau, tchau, tchau!